Térgio, o Térgio, querido, você é amigo do Valdomiro? Valdomiro Lacerda? Isso! O rei da coca da preta? Isso! O rei da pilantragem? Isso! O 7U, ou melhor, 342, o W71! Isso aí, tu é amigo dele! O famoso cabecinha de ovo! Quem não conhece Valdomiro? O Vavau, o Valdo, você perguntou se eu sou amigo dele? É, tu é amigo dele? Amigo, amigo, não sou lá muito amigo! Eu conheço ele assim de vista, ele tá há 30 anos! Quer falar alguma coisa? Agora, me diz uma coisa, Sérgio, assim... O Valdo te convenceu a vir aqui na pessoa só por causa do meu aniversário? Não, ele não me convenceu, ele olhou pra mim e fez... RÁ! Eu fiz... IA-IÉ! E ele fez... RÁ! Eu fiz... No muro, ele fez... Burugutu! Vá! E eu vim, eu vim, estou aqui! Hello, it's me! Você pode assistir os outros vídeos bem aqui!